Tudo bom? Eu já estou aqui com a minha camiseta, ó, belíssimo, do Brasil para torcer para o nosso país, que vai ser ex-campeão, que hoje eu quero lacrar, quero gritar, quero vibrar, quero fazer horrores de coisas. Está aqui a minha amiguíssima, Jô, ela é minha vizinha. O que você tem a dizer para o jogo de hoje? Vamos ganhar. De quanto, mulher? De 2 a 1. De 2 a 1, olha, gente. 2 a 1 hoje. 2 a 1, vai comer água hoje? É... Para beber, não. Acho que não. Por quê? Gente, essa daqui é a minha vizinha, mora aqui perto, amiga de mãe. Vou tomar um banho, cheguei da roça agora e ficar pronta para o jogão. Muito bem, então beijo aqui. Tá, ela é minha amiga, mora aqui pertinho de casa, viu, gente? Belíssima, muito educada, gente boa, né? E é isso aqui. Então aqui a rua já está vazia, todo mundo já está dentro do seu muquifo para assistir o jogo, todo mundo dentro das suas mansões, né? E eu vou entrar agora para o meu apartamento, tá bom? Um beijo, tchau. Vai, Brasil!